Reduz a velocidade, dog Essa rua é muito agitada, mano Há muitos carros a circularem Não faz sentido a velocidade que estás a levar, mano Nós já estamos muito longe Já despistamos da polícia Cuidado, mano, um freetlein em frente Cuidado, dog Isto é Vente Firo Enrique Muzi São novidades Exato por todo lado Capotado De cabeça para baixo Os pneus do carro para cima Aqui está tudo virado Atrapalhado Tipo estou embriagado Meu braço ferido Mas não estou sentir a dor Tipo estou anestesiado Encurralado Do meu lado esquerdo Vejo meu nigga de dog Bem calado Estatelado Mas quando tento pegar o corpo Todo esfriado Silenciado Soldado abatido Do outro lado Vejo o corpo do ziro estragado Já sem saber o que fazer Tento puxar o bem Para tentar subir e sair Mas antes a pasta do dinheiro Vai sair primeiro Segundo tiro a cabeça E o meu pé sai em terceiro Acidente fatal Hoje é um dia de azar Ileso Mas com alguns Ferimentos ligeiros Trago um MCB Kang Se é verdadeiro Carro todo amulgado O teu prato Para saires com vida Aqui tens que ser sorteado Deixa-me ir embora Antes que seja tarde demais The Doggy Rap Zero Nos vemos na próxima live Já que eu sou um procurado Na estrada não posso andar Então saio a caminhar No meio da mata Sozinho a deambular São 23 horas E todo o cuidado é pouco Logo Acho que só fica louco Deixa eu ser para a street Para ver se arranjo uma moto Ou um taxi Estou pronto para dar o troco E de repente em minha frente Para um carro preto Baixa o vidro E depois lança o dueto Como é mano Chama-me Paulo Matcha Mas lá no meu gueto Chama-me de Panda Love Estás todo a sangrar O que é que aconteceu Será que posso te ajudar Não te preocupes Sou taxista Estou a trabalhar Podes me confiar Onde quiseres Eu vou levá-te Ok Paulo Matcha Agora eu estou sem destino Mas podes me levar Só iremos parar Onde a rua nos levar Não te bata a cabeça Taco tenho para pagar E pelo caminho Trago o MCB a pensar Deixa eu desviar Ao encontro do alma negra Porque sozinho Eu já não consigo raciocinar O peso é tão grande Preciso descarregar E julgar-se ao alma negra Só pode me aliviar Ei eu mano Na próxima entrada Podes parar Este aqui é meu destino O resto eu vou caminhar Ainda bem que a casa do velho Estou-me a lembrar É fácil localizar A porta está mesmo ali Dragon MC a chegar Com licença Com licença Quem é mais outra vez Essa noite Sou eu papá Voltei de novo Oh rapazes Entrem e fechem a porta Mudaram de ideia O que é que aconteceu mais Estás sozinho Onde é que estão Os teus amigos Sofremos um grande acidente Papá Estão todos eles mortos Oh meu Deus É muito azar Para vocês rapazes O teu amigo Já está recuperado Tirei a bala E ele já está normal Notícias de última hora Acaba de ser encontrada A viatura dos raptores Na estrada nacional Númer 6 Depois de um grave acidente A viatura encontra-se toda destruída E no interior da viatura Foram encontrados Dois corpos sem vida E segundo a polícia O grupo é formado Por quatro membros E os outros dois Encontram-se foragidos Da polícia Entre quatro paredes Com liberdade vendida Mente perdida Bradas se foram Sem ter feito a despedida Conselhos não faltaram Mas levei na desportiva Ganhei dinheiro Mas perdi a expectativa Hoje sou foragido Sou destaque na tela Não temerei a morte Eu estive muito perto dela Destino incerto Nada de concreto Tudo está na merda Não há bec Não há concerto No esconderijo Sem poder sair Estradas bloqueadas Não temos pra onde ir Notícia no rádio A falar de nós Por enquanto estou seguro Não sei o que será depois Estou encamado Com cicatrizes na cara Acordo com pesadelos Quando a arma dispara Orgulho da família Hoje virou vergonha Pobre no zanga Mas pobre também sonha Estava a tentar Viver meu dream Minha vida era novela Mas com o Dragon Vira o filme É a polícia Temos um mandato Para vasculhar a casa Esta casa é suspeita De ser o esconderijo Dos malfeitores Foda-se, man Silêncio, silêncio Ninguém abre a porta Tenho tuas armas Aqui na pasta Prepare a munição É guerra que eles querem É guerra que eles vão ter Já que ninguém responde Estamos a romper a porta Foda-se 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 Foda-se